Nós vamos agora começar a carga da urna de treinamento. Nós já geramos as mídias, então vamos concluir o processo com a carga da urna de treinamento. A primeira etapa do processo de carga é o uso da mídia de carga. Uma mídia de carga eu posso carregar várias urnas de acordo com a quantidade de sessões que tem nessa mídia. Então são duas etapas da carga, adiantando aqui. A primeira, o uso da mídia de carga, onde nós vamos inserir aquela mídia gerada e ligar a urna. Quando a urna é ligada, sempre ocorre uma verificação na mídia externa para verificar se é uma mídia de carga. Sendo a mídia de carga, ela vai começar o processo por esta mídia. Aqui há uma informação no relógio para verificar se está ok. Nós confirmamos e o processo segue. Verificada a fase da carga, que é treinamento. No lado esquerdo tem um checklist, ou checkbox. Informar data e hora, sempre data e hora atual. O normal é informar data e hora atual. Quando o relógio não está em acordo com o que nós informamos, ele pede para repetir essa digitação da data e hora. Identificada a primeira sessão que está no flash. E aí começa a carga dessa sessão. Aqui começa então a formatação da flash interna para jogar nessa flash interna, na mídia interna que está dentro da urna, todos os dados necessários para que a gente consiga carregar esta sessão que foi escolhida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando imprime o extrato de carga, o processo está quase concluído. Este extrato de carga nos traz as informações do que foi carregado na urna. Depois desta etapa, ele vai criar as assinaturas digitais e vai ter a informação de que a urna está carregada. Somente neste momento que a gente pode desligar a urna e retirar a flash de carga. Aqui, a segunda etapa, no caso do treinamento, a gente vai utilizar uma mídia de votação e uma MR de votação. No caso do treinamento, não seria necessário utilizar a mídia de votação. A segunda etapa da carga, inserimos a mídia de votação e a MR de votação nos seus respectivos drives e ligamos a urna. Aqui, em uma urna de sessão normal, ela entraria no autoteste para que se fizesse o teste. No caso da urna de treinamento, o autoteste é opcional. A gente pode passar o autoteste, então é mais rápida a preparação. Escolhe ali a opção se você quer treinar eleitor ou mesário. A gente vai escolher o mesário, número 2. E aí temos que ter, no caso do treinamento de mesário, tem que ter aquela relação de eleitores que foi obtida lá no Jedi. Então, esta foi a preparação da urna para o treinamento de mesários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho